Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado Disse que não sabia Tu ficaste admirado sem saber o que eu dizia Eu menti naquela hora e disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas, noites perdidas, sombras pissarras Na moraria, cantam-me, refiam, choram guitarras Amor, ciúme, ciência, ciúme, dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falso Se queres ser o meu senhor E tens-me sempre ao teu lado Não falas só de amor Fala tão bem de fado Que o fado, meu castigo Só nasceu para me perder O fado, tudo o que eu digo Mais do que eu não sei dizer Amas vencidas, noites perdidas, sombras pissarras Namoraria, cantam-me, refiam, choram guitarras Amor, ciúme, 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 dor e pecado Tudo isto é falso Tudo isto é triste Tudo isto é falso Amor, ciúme, 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 dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto triste Tudo isto afado